E aí, techs, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson, esse é o canal EDS Info BR, tecnologia e informação para vocês. Bem, hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente, um vídeo um pouco mais próximo de vocês e também aproveitar esse momento para falar sobre algumas tendências tecnológicas agora em 2022, que na verdade já estão acontecendo, mas não na velocidade que nós esperamos aqui no Brasil. Uma delas é o 5G, que já foi implementado recentemente em Brasília e já tem anúncio aí, falando e tudo mais. Mas temos aí os celulares 5G dentro aí já do mercado aí sendo vendidos, né? E a tendência é que eles sejam vendidos em uma escala ainda muito maior. Mas o 5G, gente, não é apenas velocidade, né? O 5G vai puxar outras tendências aí que a gente já ouviu falar. Por exemplo, o metaverso. O metaverso, ele meio que depende do 5G, né? Ele existe já, assim, sendo criado, né? Como a internet, quando ela surgiu, ela veio sendo moldada, né? Sendo ampliada, sendo, crescendo cada vez mais. O metaverso, basicamente, também vai funcionar como a internet, né? Que hoje é algo ainda pouco explorado, né? Mas que ela precisa de tecnologias por trás para poder ser muito mais evidenciada. E o 5G, ele vem aí reforçando essa tendência do metaverso. Por quê? O 5G, ele não é só a velocidade, né? Porque muitas pessoas pensam nisso. Eu preciso de mais velocidade para poder fazer determinadas coisas. Vai um chazinho aí? Bem, então, essa tendência do metaverso, né? Ele ser idealizado, ser uma realidade aí para pessoas, para as pessoas, até as pessoas comuns, vai precisar realmente aí do 5G. E o 5G, ele traz aí outras possibilidades, né? Como a indústria E4.0 aí ser utilizada em larga escala, né? No agronegócio. Por exemplo, você tem uma rede, né? 5G, disponível, por exemplo, um grande produtor numa fazenda, controlando os seus dispositivos aí, por exemplo, toda a sua linha de produção, a sua automação, né? Seus robôs ali de coleta, né? De grãos. E através de alguns cliques, né? Dentro do seu sistema, definir modelos de coleta, usar a IA, né? Usar um machine learning, capturando ali imagens ali para definir ali como é que está a situação do plantio e tudo mais. Então, as possibilidades são muito grandes, né? Com o 5G. E o 5G, ele também, ele abre portas aí para novas empresas, né? Explorarem essa tecnologia, né? Que a banda, ela é fatiada aí em vários pedacinhos. E os grandes, as grandes empresas de telecomunicações hoje em dia, como a Claro, a Vivo e a Tim, elas estão à frente dessa mudança, mas elas não serão as únicas a utilizar esse tipo de tecnologia, né? Então, vai ser liberado aí para muitos outros propósitos. Por exemplo, como o carro autônomo, né? Que a gente tem lá fora, lá, sendo utilizado já aqui no Brasil. E essa possibilidade só pode acontecer com o 5G, né? Numa escala muito maior, né? Então, está 100% conectado, né? É um desafio para esse tipo de automação, né? De propósito aí. Então, o 5G, ele faz parte dessa grande mudança, né? Então, o investimento, não só do governo, né? Mas das empresas, tende a ser cada vez maior com relação a isso, certo? Uma outra tendência, né? Que tem acontecido aí com frequência, né? É o que a gente chama aí de... Não é só inteligência artificial, né? Mas é a robótica, né? A união, né? Das tecnologias, né? Capaz de criar algo que seja capaz de interagir com o ser humano de maneira natural, né? Então, por exemplo, hoje a gente liga aí para um telemarketing, você cai o quê? Você cai em uma IA, né? Que já está ali com algumas respostas pré-definidas, mas a inteligência artificial com capacidade, digamos assim, neural, né? De aprender, de predispor aí de respostas aí baseadas em pesquisas, né? Em aprendizado, realmente é aprendizado de máquina, né? Então, isso é uma tendência, entendeu? Não sei se vocês já viram aí um robô humanoide, né? Num vídeo aí de uma empresa lá fora, uma empresa que trabalha com essa parte de robótica. Então, é incrível, né? Como é que as coisas têm acontecido, né? As pessoas ficam até preocupadas, assim, será que as máquinas vão dominar e tudo mais? Eu não acredito que vai acontecer desse tipo, né? Por mais que a tecnologia evolua, temos aí supercomputadores capazes aí de fazer processamentos em larga escala, temos a computação quântica, né? E tudo mais. A gente não consegue... As máquinas, né? Elas são programáveis, né? Elas não... Existem leis, né? De relação a isso que impedem que as máquinas ultrapassem esse tipo de barreira. Então, eu acho que a gente precisa estar atento, né? A essas mudanças, né? E procurar saber mais a respeito e não ficar aí só nas notícias aí que são publicadas, né? Pesquise a respeito do 5G, pesquise a respeito do metaverso. Eu tenho um vídeo do metaverso, vou deixar o link aí na descrição pra vocês entenderem melhor. E você, principalmente você, né? Profissional de tecnologia, fique atento a essas mudanças. Por exemplo, muitas empresas vão explorar o 5G e você vai precisar estar fazendo parte dessa mudança. Mesmo que indiretamente você vai fazer parte dessa mudança, certo? Então, metaverso também é a mesma coisa. Mesmo que indiretamente você vai acabar fazendo parte dessa mudança porque as empresas vão começar a investir cada vez mais no uso do metaverso pro negócio. Então, a gente sai aí de uma rede social aí, de um modelo aí de internet padrão pra entrar dentro de um... Isso que fala metaverso, né? Um novo universo, né? Então, um universo pouco explorado, né? Que existe, já existe, né? Não efetivamente aí controlado por um determinado órgão ou empresa. Isso ainda precisa ser regulamentado, né? Como a internet, né? Hoje a internet, ela é toda regulamentada, então eu não posso simplesmente criar um endereço na internet do jeito que eu quero. Eu preciso definir aí domínio, eu preciso aí definir nomes, eu preciso saber se está disponível, eu preciso ser registrado num nome de uma pessoa física ou pessoa jurídica. E no metaverso isso ainda está uma incógnita ainda, né? Por isso que eu falo que as coisas estão acontecendo, né? Só que a velocidade que isso tem acontecido tem sido cada vez maior, entendeu? A gente vive saltos tecnológicos, né? A cada tempo, né? E antigamente, né? Eu lembro que quando a gente ficava esperando ali uma atualização, uma versão, sei lá, do Windows Nova, demorava um século pra surgir, ah, quando tinha uma mudança, demorava. Só que hoje a gente vive a mudança. A gente está na crista da onda, a gente está surfando junto com as mudanças ao mesmo tempo. Então, tudo que você aprende hoje, amanhã ele já está sendo desatualizado, defasado. Então, o verdadeiro profissional de tecnologia, ele está atento aí constantemente às mudanças. Se você ficar simplesmente parado esperando essas mudanças aí acontecerem, se efetivarem e você depois procurar saber, tipo assim, ah, o 5G é uma realidade, o metaverso é uma realidade, isso e isso já se tornou uma realidade. E aí, o que eu faço agora? É que nem o Cloud Computing, né? O Cloud Computing já está aí sendo usado em larga escala. Mas tem profissionais ainda que vivem aí no on-prime, isso aí, vivem aí trabalhando com tecnologias apenas on-prime, achando que nunca vão precisar migrar aí pra nuvem, ou a sua empresa vai migrar pra nuvem, ou ele vai precisar trabalhar com nuvem. Vai precisar sim, entendeu? As empresas competitivas, eles precisam estar atentas às mudanças e precisam ser cada vez mais competitivas no mercado. Então, não adianta você querer simplesmente ignorar isso, né? O profissional esperto, né? A tecnologia, aquele que corre atrás, aquele que se desenvolve, que ultrapassa os seus limites, ele vive a mudança, ele não fica parado, estagnado, entendeu? Então, eu acompanho aí diversos canais, diversos tendências aí de mercado e vejo alguns profissionais meio que se limitando, né? Tipo, eu, por exemplo, numa época atrás, eu queria muito tirar a certificação LPI Linux, né? Nada contra isso, a certificação é top demais, mas hoje eu não vejo um esforço pra isso, né? Porque, na verdade, assim, eu não atuo só com Linux, né? Eu atuo com N sistemas, seja Linux ou Windows, agora até o Chrome OS eu tenho trabalhado. Então, basicamente, sou multiplataforma, né? Não tenho uma plataforma específica. É aquela que se adequa melhor à necessidade do cliente, né? E a minha necessidade também pessoal. Então, tem essa questão, né? Você viver ali, tipo, eu quero fazer isso porque eu quero, tipo... Tudo bem, você pode fazer uma coisa pra você, mas você também precisa se atentar naquilo que o mercado tá querendo aí, tá pedindo, né? Então, as tendências tecnológicas aí são muito importantes e você precisa estudar, precisa se desenvolver nisso, precisa entender, entendeu? Pra quando você for questionado a respeito disso, você ter capacidade suficiente para interagir e propor soluções também inteligentes, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter chegado até aqui, entendeu? O canal tem crescido aí constantemente. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, entendeu? Esse canal é um canal voltado para profissionais, mas também para pessoas entusiastas de tecnologia que querem melhorar a sua carreira, querem migrar para Cloud Computing, querem tirar certificações. Tem uma série de conteúdos voltados para isso, principalmente para a carreira de TI, Cloud Computing e certificações. Então, fique aí atento aí. Não deixe de curtir e comentar esse vídeo aí. E vamos aí para os próximos vídeos aí. Fiquem atentos aí que eu estou lançando o vídeo constantemente. Até quase que diariamente aí, tá bom? Fui. Fui.